e não tem games de volta então gurizada vamos para mais uma partida da copa peste br agora terceira rodada jogando aí contra o bernardo do canal de games play então vamos ver gurizada vamos ver como é que o Bernardo tá você sabe que o Bernardo e eu sempre jogava aparelho quando a gente fazia partidas aqui no canal então vamos ver como é que o Bernardo está jogando e vamos ver o que ele vai achar também de como eu tô jogando agora né agora com times razoáveis aí eu com Chelsea ele com a Juventus então vamos para uma partida aí ó bem jogada vocês vão se preparar para um partidão que sempre sai jogaços quando joga eu contra o Bernardo no tag games versus the games play então vamos lá e lembrando também para vocês se inscreverem no canal do Bernardo que está aí na descrição e também vão lá no canal dele depois de assistirem esse vídeo que lá no canal dele vai ter o vídeo do da segunda parte né a volta da partida a primeira partida é aqui né no tag games e a segunda é lá no canal do Bernardo então vamos ver como é que o Bernardo tá jogando meu Deus eu tô ferrado cara olha o meu time tá pra baixo maluco velho minha zaga tá pra baixo opa o Terry não velho eu tava pensando lá na zaga eita vou botar aqui o matite vou botar ele mais pra trás aqui de volante cara e o time é isso aí não tem muito o que mexer beleza vai ser esse time aqui mesmo vamos de uniforme azul é no tag games versus the games play bora pro jogo então e eu acho que ele ainda tá arrumando o time mas tranquileza agora vamos lá vamos lá Bernardo arrumou o time vamos para o jogo vamos então a primeira partida aqui no stand for bridge nosso estádio estádio da nossa da nosso time né então bora para o jogo é no tag games versus the games play e começa a pelota da partida lá vai bola boa raza Diego Costa raza eita joana vamos em cima vamos em cima vamos marcar em cima que o Bernardo é perigoso velho o Bernardo é perigoso não dá para dar bobeira vamos o hazard não sai lá pro Diego Costa o Diego Costa a bola vamos o Diego Costa pega não desiste não desiste meu menino vamos vamos que é nossa vamos que é nossa tá lá embaixo pro Pedro vai passar lá em cima pro Diego Costa não deu pra ele meu Deus do céu Fábregas William Matique não conseguiu Matique Diego Costa pro Hazard pro Pedro pro William não deu de novo a bola William pro Fábregas e Diego Costa meu Deus do céu ah não 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 acredito nisso foi falta seu juiz aonde eu fui na bola seu juiz não faz isso comigo não vamos 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 boa ai Nac eu nem conheço aquele jogador a gente não deu lateral direito agora ai meu Deus do céu vai errar muito boa Pedro boa William mas não conseguiu recuperar a bola vai William boa pro Pedro o Diego Costa não deu Fábregas pro Diego Costa pro Hazard lá pro Diego Costa ó Diego Costa vai Hazard meu Deus do céu, meu Deus do céu meu Deus do céu vai, 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 lança, lança pro Diego Costa, bateu, não impedimento, velho não acredito não, 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 não por pouquinho, cara por pouquinho, velho marca em cima essa bola marca em cima essa bola boa, boa pro Fabricas, pro Diego Costa vai pro Rosa vai pro Pedro, olha essa bola meu Deus do céu é só jogando, velho é só jogando ah, deixou pro cara livre ali não acredito ele tocou pra fora essa bola meu Deus, velho essa foi por pouco meu Deus, velho nossa, velho gelei as cuecas agora nossa senhora, velho mano vamos pra cima então ele errou esse gol essa partida é nossa então, velho isso daí foi pra mostrar que que nada está perdido tudo está ganho mentira não é assim também que funciona no negócio ai meu Deus do céu vamos pegar, vamos pegar vamos pegar, termina o primeiro tempo zero Chelsea, zero Juventus mano nossa, velho que jogo, amigos que jogo, amigos velho, está uma pressão do Bernardo eu não dei um chute a gol ainda o Bernardo deu cinco chutes e três foram a gols velho que pressão é essa rapaz mas está um jogão, velho está um jogão, velho ó, velho está difícil bater, mano vou te contar uma coisa, cara vou te contar uma coisa está foda a coisa aí, hein e, e, e invadiu, bateu uuuh na trave pra fora eu estou tomando uma pressão que sufoco meu Deus, velho que sufoco eu estou tomando, mano olha isso, velho nossa, eu deixei o cara livre sem querer, mano eu sabia que ele ia tocar de volta ali eu viajei agora eu errei, mano tira a bola daí pra fora mano, eu estou me safando, velho mas é aquele ditado, mano quem não faz, leva, velho quem não faz, leva minha nossa senhora aí, velho o cara está errando muito o gol, hein, cara quem não faz, leva e vamos que vamos porque quem está pra fazer o gol é errando nós porque o Bernardo está errando muito o chute, velho eu não dei um chute a gol, mano eu não dei um chute a gol pra você ter uma ideia está complicada a situação aqui eu acho que ele botou uma marcação tá ligado ele deve ter botado uma marcação meus loucos porque eu, mano eu não estou conseguindo me livrar, velho dos caras está complicado olha isso ah, não foi falta isso foi uma chegada forte ele deve ter botado uma marcação meus loucos porque eu, mano eu não estou conseguindo me livrar, velho dos caras está complicado olha isso ah, não foi falta isso foi uma chegada forte meu deus cara eu vou tomar o gol ainda cara a deus tomando tomando o gol demorou demais né velho e demorando para tomar esse gol e demorando tomar esse gol velho é mano adianta não existe também muito esse ditado de quem não faz erva o cara deu muita pressão e foi lá e tomei né velho não estou criando o criá-la na frente e também não vou conseguir segurar tudo lá atrás né mano esse jogo era do bernardo não adianta velho vamos tentar empatar pelo menos né vamos Pedro ah não velho eu também mereço perder porque eu não bati velho mas vamos tocar errado assim lá na pqp velho ah tomei dois velho não cara não é para fechar o cachorro agora né mano não creio nisso velho que passe cagado que eu dei velho olha isso olha isso mano ah mano daí eu pedi para tomar né velho entreguei a paçoca velho ah tu tá louco mano agora já era agora já era agora temos que esperar a próxima partida aí ele deu um chute forte para frente que belo lançamento vamos lá para arrasar arrasa pelo amor de deus vai crescer mano termina a primeira partida então meu deus velho então pessoal assista a outra partida lá no canal do bernardo the games play que vai estar aí na descrição não deu nessa partida vamos ver como é que foi a segunda eu não joguei ainda vou jogar agora então a segunda partida que vai lá para o canal do bernardo beleza cruzado então é isso aí se inscreva no canal tanto no meu como do bernardo e como também de todos os participantes da copa peste br e dos outros membros da peste br também beleza cruzado então espero também que vocês não deixem dislike lá no canal do bernardo se vocês não gostaram do resultado qualquer coisa do tipo aqui é tudo na diversão tudo na interação para trazer uma melhor um melhor vídeo para vocês uma diversão entretenimento então é tudo na amizade aqui beleza cruzada curtam comentem se inscrevam e era isso um forte abraço a todos nos vemos no próximo vídeo vamos ver como está sendo como vai ficar essa copa beleza um forte abraço a todos e falou e galera jogos digitais é com a game on digital store lembrando aí vocês pés fifa e qualquer outro tipo de jogos de playstation playstation 4 playstation 3 vocês vão encontrar lá o whatsapp vai estar aparecendo aí da tela e também vai estar na descrição entre em contato o nome da loja game on digital e vocês vão estar falando com o paulo é só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo no tag games que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços e aí